Oi gente, vamos aprender um pouquinho sobre terra? Porque tem muita terra por aí, tem substrato, tem terra preta, tem esterco Muitas vezes a gente faz uma confusão danada Vou tentar explicar da melhor forma possível pra vocês, tá? Se eu mostrar aqui Gente, isso aqui é terra orgânica, é o famoso substrato O substrato, gente, é composto só de materiais orgânicos Casca de pinos, carvão e outros componentes, tudo orgânico Ela é uma terra que não fica solada de jeito nenhum Essa terra, gente, é excelente pra cacto e suculenta Mas eu junto ainda essa terra aqui Pode ser usada só desse jeito aqui pra cacto e suculenta E você pode também estar botando a areia de construção Essa aqui, ó, já tá misturada a areia de construção Que essa aqui eu vou fazer um terrário enorme e eu já misturei, tá? Então substrato pode ser usado em qualquer coisa E como ele é um pouco mais caro, é mais ideal pra cacto e suculenta Vamos lá pra outra Isso aqui, ó, terra preta A famosa terra preta Isso aqui é uma mistura de materiais orgânicos também Com terra vermelha ou areia Já vem pronta pra você plantar Horta e outro, qualquer coisa de horta e outro tipo de planta Gente, não é bom essa terra aqui pra cacto e suculenta Porque, ó, você pode ver que ela fica um pouquinho solada, ó Essa aqui não, ó Ela não fica, como é que se diz, pegajosa de jeito nenhum Tá? E aí, não só essa é esse tipo de terra que existe, não Essas aqui são as que a gente compra, tá? Essa aqui, gente, é esterco, tá? Famoso estrume, bosta, não tem? Bosta de gado Também existe esterco de outras aves, de galinha As mais usadas é a de galinha e a bolvina Que é essa aqui, gente Ela tem essa cor aqui meio esverdeada Tem um cheiro forte Gente, esterco não é terra A esterco é adubo Eu posso estar usando este esterco aqui Nessa mesma proporção, ó Metade dessa, metade dessa Pra melhorar essa terra e adubar É ótimo, gente, pra qualquer planta E pra horta em geral Gente, só esterco Eu não uso esterco na terra de suculenta e cacto Não é bom, tá? Então, esterco Você pode estar adubando as suas outras plantas E as coisas da horta Cacto e suculenta, não Tá? Fica aí mais essa dica pra vocês E, que nem eu falei Essas aqui são as que a gente encontra no mercado pra comprar Você ainda acha no seu quintal Uma terra amarela Ou terra vermelha Que é a terra do seu quintal Que você pode estar misturando com essa Com areia de construção Ou com esterco Tá bom? Tá bom?